O Instituto Milênio lançou o projeto I.M.I.U. na sala de aula em 2011. Por que nós pensamos esse projeto? Porque percebemos que quando conversamos com universitários e professores universitários, eles diziam que o currículo era uma coisa muito fechada, exigia pouca reflexão e pouco debate em sala de aula. Então imaginamos um cenário perfeito, que seria atingir o nosso público-alvo, que é o formador de opinião jovem, dentro do ambiente dele de estudo. Portanto, criamos o projeto I.M.I.U. na sala de aula, que leva um especialista, com o convite do professor para a sala de aula, para ministrar uma aula de 45 minutos sobre um tema escolhido pelo professor. E depois de uma apresentação explicando de uma maneira bem didática e lúdica o tema escolhido, o professor abre para perguntas e respostas dos alunos. Os alunos aproveitam realmente para tirar suas dúvidas. E no final do evento, nós pedimos para o professor cobrar dos seus alunos ali presentes uma resenha, uma resenha que analise o tema apresentado e não o evento em si. Nós não queremos saber se o apresentador foi divertido, era elegante. Nós queremos saber se o tema foi bem explicado, se o aluno, então, pôs de refletir e colocar em papel as suas próprias ideias e opiniões. Essas resenhas são enviadas para o Instituto Milênio e nós publicamos sem edição no nosso site. Cada e-mail na sala de aula tem a sua própria página com fotos, apresentação do especialista e as resenhas dos alunos. O projeto foi um sucesso e, portanto, virou um programa, um programa financiado anualmente. Nós temos um orçamento fechado para 2013, a demanda está crescendo e hoje chegamos à 20ª edição, que eu tenho a grande honra de ser a pessoa escolhida para ministrar essa aula aqui na Faculdade Faixa, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Vamos hoje explicar a função do Instituto Milênio como Think Tank no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti